Segundo as secretarias estaduais responsáveis pelo sistema penitenciário, mais de 2.400 detentos que receberam o benefício da saída temporária no fim do ano passado não voltaram aos presídios. O índice de evasão foi maior em Sergipe, no Maranhão e em Goiás. Hoje a saída temporária só vale para os presos em regime semiaberto e desde que apresentem comportamento adequado. É preciso também ter cumprido no mínimo um sexto da pena se for primário e um quarto se reincidente. O benefício é concedido cinco vezes ao ano e cada saída pode durar até sete dias corridos. O detento pode deixar a prisão em datas como Natal e Ano Novo ou para visitar a família, frequentar curso supletivo profissionalizante, segundo grau ou faculdade, trabalhar e participar de atividades que ajudem no retorno ao convívio social. É prejudicial a saída temporária porque existem pessoas que mataram a mãe e saem no dia das mães. Nós temos que fazer com que o direito processual, o direito da execução penal, ele seja um direito que traga a garantia para o cidadão que está cumprindo a pena e também o dever fundamental que o Estado tem de proteger as pessoas. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça endurece as regras do chamado saídão. Além de limitar a saída temporária para somente uma vez por ano, a proposta restringe o benefício aos condenados primários. Não existe nenhum lugar no mundo de democracias conhecidas o sistema de saídão do apenar. Quando ele sai, normalmente ele é reincidente no crime e muitas vezes mata, comete latrocínio, homicídios, então nós temos a confirmação estatística. E com uma consulta à sociedade, ficou claro que a sociedade aprova esse projeto.